Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar para vocês a novidade no canal, nova apostila disponível para venda, essa aqui é a volume 4, ela é uma apostila ideal para jogo de cozinha, capa de almofada, toalha de bandeja e também para pano de prato, se você quiser fazer também no pano de prato, tá? Então, essa aqui é uma apostila que ela contém 15 riscos, não tem guia de cores, vai ter o passo a passo completo aqui no canal de cada risco, tá? Então, vai servir para jogo de cozinha, você pode fazer em faixinha também, fica bem legal, tá? Já comecei aqui, vou mostrar aqui para vocês, gente, ó, algumas faixinhas que eu já fiz com riscos, com projetos dessa apostila, eu vou mostrar aqui alguns para vocês que eu já iniciei, olha, esse risco, gente, é da nossa apostila aqui, dessa nova apostila de rosas, então, já aproveitando, vou fazer faixinhas, né? Recebi uma encomenda e essa encomenda são de faixinhas e olha que linda que ficou essas rosas, gente, são faixinhas aí para jogos de cozinha, olha que linda, então, imagina aí um jogo de cozinha, todos com essas faixinhas, gente, fica muito lindo, tá? Então, esse aqui já são faixinhas feitas com riscos, com projetos aqui da nossa apostila. Olha esse aqui, gente, que lindo ficou esse cacho de rosa. Então, toda essa apostila, gente, ela vai conter esses riscos, assim, uns riscos fáceis, uns riscos simples, o grau de dificuldade dela é fácil, qualquer pessoa vai conseguir fazer. E esse modelo de rosa, ele é fácil para você fazer a pintura, tanto no Oxford, quanto também no tecido de agudão. Olha aqui, gente, essa aqui também é outra faixinha. Isso aqui é um jogo completo que eu vou fazer com essas faixinhas. Eu vou fazer a faixinha e a minha cliente vai montar as peças. Então, olha que linda, gente, ficou essas faixinhas, são faixinhas. Eu vou fazer mais, ainda não terminei. Essa daqui são seis peças e essa aqui é para um trilho de geladeira. Essa faixinha aqui é para um trilho, tá, gente? Olha aí como ficou linda essas faixinhas aqui. Então, esses projetos aqui são da nova apostila, gente. Vou trazer todo o passo a passo dela aí para vocês. Para quem quiser adquirir, já está disponível aí a venda. Um preço bem acessível, você vai conseguir adquirir a sua, tá? Olha aí, gente, são 15 risco, a volume 4. Eu envio em PDF e envio pelo WhatsApp e também pelo e-mail. Essa outra aqui é o número 3. Em breve, gente, na próxima vídeo-aula, eu vou trazer para vocês aí para vocês como você pode organizar as suas apostilhas fazendo essa encadernação aqui, gente. É muito fácil, rápido e você consegue fazer bem baratinho a encadernação aí das suas apostilhas. Olha, gente, esse aqui é o número 3, o risco de número 3, o risco de número 4, gente, olha que linda. Ficou simples e os riscos muito bonito. Esse aqui é o volume 7, que é o número 7, ó. Olha que linda essa aqui. Então, essa aqui é a nossa apostila volume 4, própria para jogos de cozinha. Então, essa aqui é a nossa apostila, gente. Então, se você quer aprender a fazer essa montagem dessa apostila, logo eu estarei trazendo o passo a passo aí para você de como você vai fazer aí a sua encadernação, tá bom? Então, vem conferir, vem adquirir a sua e logo, logo a gente vai trazer o passo a passo completo de cada projeto desse. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu joinha. Se você não faz parte do nosso cantinho, eu te convido para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Beijo para todos e tchau, tchau!